Já me disse, tem uma janta chamando, eu tô doido pra comer, hoje eu ainda não almoceio, mas se o prefeito parar e se ele afirmar, eu volto aqui outra vez. Papai amado, a igreja! Chama, Abraão, volta pra doer daqui da Costela Rocha! Isso aqui é os crente, rapaz! Tá pensando o quê? Vai, 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 vai! Pense numa barba! Abraão, tu tá demais, chega desse sofrimento, na tua vida profetizo, ainda hoje no casamento. Tu é maguinho, irmão, mas depois vai engordar, vai ter fúmega boa, casaca tua patrônia, a lua de maldo vai pagar, vai! Papai amado, eu quero ouvir! Vai, 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 vai! Diga, glória, 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 glória! Vai, 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 glória, 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 Tchau, tchau.